Meus amigos, nós estamos, o nosso partilho vem hoje aqui à Fraguesia dos Prazeres. E viemos contactar os nossos agricultores aqui nesta zona alta da Calheta. Viemos saber quais os seus problemas, quais os seus anseios, quais as suas dificuldades. Um dos inúmeros agricultores que contactamos foi aqui a senhora Dona Ângela. A senhora tem aqui uma propriedade com várias árvores de fruto, com amancheiras, com pessegueiros, com vários arbustos como feijão, cuve, tem várias propriedades aqui na zona. Cuve, milho, abóboras, tudo o que é produtos hortícolas. E acontece que os terrenos desta senhora e dos agricultores vizinhos têm sido atacados pelo pulpo de trocais. Portanto, centenas e centenas de aves protegidas invadem os terrenos dos agricultores e destroem completamente a agricultura. Aqui, como estamos a ver, a senhora Ângela mostra-nos aqui pés de feijão totalmente comidos pelo pulpo de trocais. Assim como as cuves e as outras culturas. O que acontece é que o Parque Natural da Madeira e a Secretaria da Agricultura, nada tem efeito por estes agricultores. A madeira candidatou-se à proteção da espécie endémica do pulpo de trocais, que é uma espécie protegida que só existe na madeira. E graças a essa proteção as aves multiplicaram-se rapidamente. Só que não foram tomadas medidas adequadas para proteger os interesses dos agricultores. Porque o Governo Regional bem podia-se ter candidatado a fundos europeus para adquirir equipamentos para afugentar os pombos das culturas. O que acontece é que o Governo não se interessa com os agricultores. Prefere pedir apoios à União Europeia para despedir funcionários. E aí não se importa pedir apoios que estão à sua disposição na União Europeia para beneficiar os agricultores. Aqui ao lado temos uma garrafa de gás e um engenho para afugentar as aves, o pombo de trocais. O que acontece é que a Secretaria da Agricultura e Recursos Naturais trouxe para aqui este equipamento a garrafa de gás e a máquina de disparar peças para afugentar os pombos e nunca mais de manutenção à máquina, nunca mais veio cá pôr gás nem dar apoio nenhum. Portanto, a Secretaria Regional dos Recursos Naturais só se preocupa em fazer as festas, a festa da cereja, a festa da cebola, a festa da cana-de-açúcar. Fazem folclore para o turista ver. E na parte prática do apoio que é preciso dar aos agricultores, eles esquecem os agricultores. Vieram aqui, enganaram aqui a senhora Ângelo, trouxeram-lhe este equipamento, nunca mais cá apareceram. E o equipamento já não tem gás, já não funciona. Ajudas compensatórias. De maneira que o que nós precisamos realmente é que os agricultores, que são vítimas do pombo de trocais, tenham ajudas compensatórias da parte da Secretaria da Agricultura e da parte do Parque Natural da Madeira. Porque para preservar o pombo de trocais, a população do pombo de trocais tem que ser preservada de maneira que não estraga as culturas dos agricultores, que é o semeio de subsistência. E hoje há meios técnicos de proteger os agricultores do ataque do pombo de trocais. E é necessário que o Governo tome medidas e não venha para aqui enganar os agricultores. Trazem uma garrafa de gás e uma máquina de disparar fogo para afugentar os pássaros, as aves. Puseram-se daqui a 12 anos, nunca mais apareceram e nunca mais deram qualquer manutenção ao equipamento. O que é certo é que a senhora paga a trabalhadores rurais para trabalharem a sua fazenda, fazer as plantações. Depois a plantação e a fruta começam a crescer, como é o caso das amanchas. Aí vem o pombo de trocais, já como as amanchas quando estão pequeninas, como os bagos das uvas quando estão pequeninos, os bagos dos píssegos e por aí fora. Aí o milho, o feijão, enfim, as cuvas, só fica o caldo das cuvas. Aqui o feijão a senhora meteu, cuidou, deitou a dúvida, pagou os homens para tratar, veio o pombo de trocais, comeu isto tudo. Portanto, é necessário uma ajuda compensatória para os nossos agricultores. Porque, embora seja necessário preservar o pombo de trocais como uma espécie indígena da madeira e única do mundo, para preservar da sua extinção, também é necessário ter medidas compensatórias para os nossos agricultores e usar meios técnicos que protejam a agricultura dos nossos agricultores rurais daqui das zonas altas da madeira, em especial aqui da Fraguesia dos Prazeres.